Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Que bom! Antes de ver esse vídeo, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com os amigos. Sim, 4 anos de Taverna de Sovika, viva! Valeu, obrigado por tudo, Deus! Obrigado você aí do outro lado, celular capró pra você! Que me acompanha desde o início até agora. Antes eu era mais magro, agora eu tô mais gordo, mais bonito, isso que importa! Vamos falar do que hoje? Da virada de casaca do Downey Jr. O Downey Jr. troca Marvel por uma adaptação da DC pra Netflix. Sim, cara! É, bicho! Ele vai produzir essa série junto com a mulher dele, a Susan Downey. Essa série se relata bem rápido aqui. É do nascimento de crianças híbridas. entre humanos e animais. Após uma praga. Que ninguém sabe de onde que vem esse raio de praga. Ai, ai! Bicho! É que negócio! Vindo de Downey Jr., vamos ver como que ele vai se dar como produtor. Vamos ver como ele vai se dar como produtor. Os trabalhos dele são bons. Ele teve seus meios de momento, onde que ele fez uso de drogas ilícitas, essas coisas. Mas, enfim... Depois, quando ele entrou pro universo da MCU, sim, cara. Ele melhorou e muito. Poxa, foi um dos carros-chefes da Marvel, como homem de ferro. Desde 2008 até o ano passado. Incrível! Filmes maravilhosos. Atuações dignas de um homem. E repaginado. Assim como ele fez também no Doutor do Leo. E no Sherlock Holmes. O cara é incrível. Tudo que o cara faz, tudo bem. O cara virou Midas, vamos colocar assim, né? E eu acho que vai dar certo, sim. Porque eu lembro da crítica que fizeram, começaram a fazer em cima do Chris Eurlworth. O Thor. Ficaram falando nesse filme O Resgate, que foi uma adaptação também. Que foi um filme produzido pela Netflix. E algumas coisinhas que aconteceram. Furos no roteiro, blá, blá, blá. Gente, vocês são muito chatos. Muito chatos. Algumas pessoas. Não estou falando no geral, tá? Não somos tabuleiros no geral, tá? Agora, tipo... Gente, vamos devagar, cara. Poxa, tanta coisa acontecendo. Vamos curtir aquilo que dão pra gente. Pra gente poder curtir em casa. Não é verdade? Eu fico feliz, cara. Pra mim, eu gostei do filme O Resgate. Agora, o Downey Jr. Voltando ao assunto Downey Jr. Ele é incrível. Então, eu acho que vai dar tudo certo, sim. Ah, cara. DC Comics, Vertigo e Susan Downey e Robert Downey Jr. Vai dar muita coisa. Vai dar bastante coisa. Eu vou ficar feliz. Eu não vejo a hora de ver isso aí. Eu espero que, tipo... Sai o quanto antes, né? Sai o quanto antes dessa série. Eu espero que venha. E a gente possa desfrutar de tudo isso que vai acontecer, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quatro anos. Digno. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo crescimento que todos vocês me assistiram. Tanto aqui no YouTube, que voltou a crescer de novo o canal. E também no TikTok, tá bombando, beleza? Eu agradeço a todos vocês, tá? De coração. Agradeço a minha mãe, o meu pai, meus irmãos. Minha avó, principalmente, que me criou. Meu avô, que tá lá no céu. Tá? Isso... Tudo isso aqui, tudo isso aqui, que eu faço, é importante pra mim. Eu gosto de ligar a câmera e falar com você do outro lado. E eu tenho certeza que, tipo assim, todo mundo tem o seu lugar ao sol. E eu brigo incessantemente pelas coisas que eu gosto. E é isso aqui que eu gosto. Eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de ser o que eu sou. De colocar esse óculos aqui. Colocar o anel, colocar o relógio. Colocar a pulseira quando me vem a cabeça. Colocar o banner atrás de mim. E mostrar o que eu sou de verdade. Aquilo que eu tenho do meu conhecimento. Muitas vezes eu não utilizo o roteiro. Porque eu quero deixar isso aqui mais o natural possível. Mas com a cara de Leandro mesmo, do Solvica. Saca? Mas isso aí, desculpa pela emoção. Mas é, tipo... Isso pra mim é muito... É muito gratificante. Isso é muito importante. Tá? Celular Capró. Venha beber na taverna de Tio Solvica. Porque aqui é loucura e emoção acontece.